E o primeiro jogo de fazenda é literalmente o jogo estilo Stardew Valley, que está sendo criado por um co-criador do Stardew Valley. Isso mesmo, o criador aqui de Apollo City, ele trabalhou com o criador do Stardew Valley, Eric Barone, que inclusive abençoou ele para esse projeto, gente. Por enquanto o jogo não tem o nome definido, mas está sendo chamado de Apollo City. Onde você vai ter uma fazenda, ao invés de numa vila pequena, como a Vila Pelicanos, você vai ter sua fazenda bem do lado de uma cidade grande, uma metrópole ali, com toda a agitação que essa metrópole oferece. Você vai ter as atividades clássicas de um jogo de fazenda, mas vai ter também algumas mecânicas aqui que não poderiam ser diferentes de quem trabalhou com o Stardew Valley, meio inovadoras aí. Como, por exemplo, você vai poder trabalhar em um lugar na cidade, né, para conseguir mais dinheiro, lá em meio período. Você vai ter câmera nesse tipo de jogo, inclusive é muito normal câmera em jogos 3D, né, mas câmera no jogo 2D é a primeira vez que eu vejo. Você vai poder upar sua habilidade de leitura, a gente não sabe como vai ser ainda, tá, mas vai ser importante no jogo aí. E o seu cachorro, se você quiser, vai poder te seguir para onde você for, e também o ciclismo vai ser muito importante. Entre outras coisas, por exemplo, você vai poder cultivar um hectare inteiro de melancia a partir de uma única semente, personalizar receitas, e outras coisas que a gente ainda não sabe exatamente como vai funcionar. Ih, gente, 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 ao contrário, tá, ao contrário da página aí Dormir Não Dá XP do Facebook, que, aliás, eu amo, sabe, vai para a galera do Dormir Não Dá XP. Aqui, Dormir vai dar XP, gente, isso mesmo. Uma das coisas, habilidades inovadoras aí, que quando você dormir no horário certo, você vai ganhar XP de experiência, né, e aumentar a sua energia máxima. Pois é, aqueles que vai tryhardar aí, vai ter que ver uma nova estratégia aí para fazer isso no jogo. E o jogo, ele está sem, por enquanto, ele está sem nome, como eu falei, ele está sendo conhecido pelo Apollo City. O criador prometeu que o jogo vai ser lançado em 2024, embora até o momento ele não tenha nenhuma página no Steam, e a gente não saiba para as quais plataformas ele vai sair, muito menos em quais línguas ele vai sair. Mas se ele for imitar o irmão dele, né, com certeza ele vai sair em bastante línguas aí. Inclusive, ele não vai ser lançado sem sair o modo multiplayer, que já é muito bom aí para a gente que gosta desse modo no jogo. Enquanto isso, ele está sendo chamado de Apollo City, mas esse também pode não ser o nome, como eu falei, o nome definitivo do jogo. Mas eu estou, olha, eu confesso que, apesar das semelhanças aqui, eu estou muito hypada para esse jogo, porque ele parece ter muita novidade aí, muita coisa boa, que vai meio que quebrar algumas coisas, assim, já impostas do gênero. E, gente, se você está achando que o jogo vai copiar o Star of the Valley, ele tem muita semelhança, sim, porque, afinal, ele foi o designer do Star of the Valley, né, ele ajudou a criar. Mas ele tem ali as suas diferenças, as suas diferenciais, que vai valer muito a pena jogar. E se você está torcendo o nariz, o Eric Barone, o criador do Star of the Valley, não torceu o nariz, pelo contrário, eles se encontraram pessoalmente, para não ter aí nenhuma dúvida, e o Eric abençoou o jogo. Então, ó, se está abençoado, o jogo vai ser bom. E o segundo jogo aqui, gente, que eu acho que vai ser um dos melhores, é o Tales of Seikiu. Ele tem esse jogo aqui, um gráfico mais elaborado aí, para o estilo que a gente está acostumado de jogos de fazenda, e também um tema mais oriental, que eu sei que vocês gostam, tá, porque eu sei que normalmente quem gosta desse tipo de jogo aqui curte anime, curte esse tema oriental, a maioria de vocês gosta. E mais, o que eu gostei dele não foi isso, gente, não foi isso. Aqui a gente começa com a promessa básica ali, ele ganha uma fazenda, que ele vai ter que, ela é uma fazenda histórica, ele vai ter que restaurar essa fazenda, mas não só a fazenda, como a casa, e ele vai ter que transformar essa casa numa pousada para atrair turistas. Esse é o papel dele aqui no jogo. Mas o legal, gente, as promessas que o trailer fez, que eu achei, eu gostei de quase todas. Primeiro que ele pode se transformar aí, mas ele tem quatro formas, ele pode se transformar em um pássaro ali, tipo uma águia, um javali e uma geleia. E dependendo da missão que ele tem que fazer, do que ele for fazer, essas formas podem ajudar ele a fazer isso de muito mais fácil. E, gente, eu amo isso em jogos de fazenda. Uma das críticas que eu faço é quando você não tem como burlar ali de alguma forma, de fazer alguma coisa assim tradicional do jogo, mas de forma mais inteligente. E aqui ele já mostrou, só com essa entrada aqui, o javali ajudando a arar a terra, a águia ajudando a explorar o mundo, que parece que vai ser muito bem feito, a geleia ali ajudando a semear e também a sugar algumas coisas, né? Talvez as missões sejam mais fáceis, às vezes você pode usar ele como estratégia, né? Você trocar de forma ali pra fazer a estratégia. E fora as outras coisas aqui do dia a dia mesmo. Até cortar a árvore ali, ele tá cortando de um jeito diferente, eu pegar a pedra. Até cozinhar aqui me chamou a atenção, o jeito que ele tá fazendo tá diferente dos jogos tradicionais. E eu achei que ele promete muito esse jogo. Além do que, apesar de ele ter essa vibe que ele é meio pacífico, meio assim, né? No paz e amor. Ele também vai ter um combate aqui pros mais nefos que gostam de desafio, e também pra dar aquela adrenalina no jogo ali, pra equilibrar o desafio do jogo. E outra coisa, embora eu não goste de combate, eu sei que vocês gostam, né? Que vocês amam combate, e aí parece que vai ser muito bom nessa parte, né? Até pela arma aqui, você vê que também vai ter muita construção, personalização, tanto da fazenda, né? Da casa, quanto do próprio personagem. E eu creio que também vai ter muita coisinha em relação à arma, amadura, a parte de combate também. Além, né? Daquele detalhe que quase todo jogador de fazenda pergunta, mas dá pra casar? Aqui já fica subentendido que você vai poder ter relações aí, né? Provavelmente namorar e ter filhos, né? Namorar, casar e ter filhos, talvez, não falou. Mas que você vai ter poder se relacionar com vários personagens do jogo, e também fica subentendido que será com qualquer personagem independente do sexo ali, dos namoráveis, né? E eu já achei meio picante até essa parte, eu já gostei, né? Aquela cena ali já dá um... já dá um quesinha a mais pra esse jogo. Então esse jogo definitivamente promete, gente, ser um dos melhores, um dos melhores de 2024. Embora ele acabou de começar o Kickstarter aí, praticamente. Então se você até quiser ser um apoiador, você consegue acompanhar como é que tá sendo o desenvolvimento dele lá no Kickstarter da página dele. Ele já tem uma página no Steam, ele não tem data de lançamento confirmada, mas a gente já sabe que ele vai ter multiplayer online e copy local, gente! Isso é uma das poucas coisas que tá saindo hoje em dia, né? Você vai poder jogar com alguém lá na sua casa em tela dividida, então essa é bem legal. Ele vai sair pra Playstation 5, Xbox Série S e pro computador, né? No Steam. Só que, por enquanto, ele só tá constando espanhol, não tem português. Vamos torcer, né? Pra eles colocarem o português como uma lista do idioma oficial. Quem sabe se você der uma forcinha lá, vai ajudar. O nosso terceiro jogo é um jogo que com certeza o Sebastian Abigail ia gostar muito dele. Moonlight Picks! E aqui, gente, o personagem, né? O fazendeiro é nada menos, nada menos do que um vampiro, isso! E como, né, todo adolescente rebelde tem um problema com o pai, a gente já começa aqui o jogo com um problema com o pai. Que é ninguém menos, ninguém menos do que o Drácula, o maior vampiro, o mais famoso de todos os tempos. E o problema, e também o objetivo do jogo, é que você, o jogador, tem que provar pro Drácula que é possível viver uma vida de compaixão, mesmo sendo um vampiro. Como isso vai acontecer no jogo? Pois é, esse é o objetivo dele, que com certeza está relacionado aí com as amizades que você vai ter que fazer, com as escolhas que você vai ter que fazer, com alguns mistérios que você vai ter que descobrir. A Moonlight Picks é uma fazenda normal, um jogo de fazenda normal, que tem a colheita, a plantação, a pesca e aquelas coisas que a gente está habituado. Mas, claro, né, no esquema aqui gótico, pessoal, porque afinal o vampiro aí não pode ver a luz do dia, né? Porque senão ele já era, né? Então, é um esquema aqui, é uma fazenda diferente e também o diferencial dela, né, não poderia ser menos, é que ele vai poder, o jogador vai poder cuidar dela com feitiços, né, poções e magias ali, pra ficar mais fácil fazer essas coisas, né, essas coisas, essas tarefas diárias da fazenda. E pra isso também fala que ele vai ter que adigir aí uma hierarquia no vampiro, parece-se que ele vai ter que melhorar a fama dele como vampiro na cidade, e pra isso vai ter que pegar algumas habilidades dos antepassados, tá? Como vai funcionar isso, eu não sei, porque a demo, tem demo na Steam, inclusive, gratuita, se você quiser testar, mas ela ficou um pouco limitada ali. De qualquer forma, o game promete muitas coisas divertidas aí, tá? Muitas coisas divertidas, promete eventos sazonais, muito minigame, diz que tá recheado de minigames, o que nesses jogos aqui é uma delícia, né? Dá pra ver que até ali na hora de fazer as poções, aparece um minigame ali, né? E também vai ser possível casar, tá bom? Se relacionar aqui no game, não precisam se preocupar. Mas o que eu achei mais legal de todas as novidades que a gente tem, que não tem muitas por enquanto, é que você vai poder interagir ali com as sete famílias da cidade, da vila ali, que ainda não tá disponível na demo, tá? Na demo da gratuita. Mas, e que cada ação que você escolher fazer ou conversar com o personagem, isso vai influenciar na sua história. Então, por exemplo, as minhas ações vão fazer a minha história ser diferente da história do meu amigo, sabe? Porque vai ser realmente, vai ser só uma história única, dependendo do caminho que você escolher. E eu achei isso bem legal, bem legal aí, porque faz a gente querer jogar de novo, né? E ver qual que são os melhores caminhos a seguir, como que seriam as melhores cenas. Eu já acho que isso aí, além da temática diferente, né? De ter muita personalização também, que já deixa bem claro que você vai poder personalizar bastante coisa, decorar bem a sua fazenda, a casa. Essa é uma coisa aí que vai chamar muitos jogadores. No entanto, o Moonlight Pix não consta com a data de lançamento oficial, apesar de já ter a demo disponível, né? Pra você testar lá no Steam. E também só está anunciado pro computador no Steam e em inglês. Quem sabe até, né? Anunciar o jogo e se o mood também. O nosso quarto jogo, talvez seja o mais esperado e talvez o mais enigmático aí, porque simplesmente a empresa publicou um trailer de segundos que deu muito mais curiosidade, né? Do que informações. É um jogo baseado, gente, no Senhor dos Anéis, onde você vai ser o hobbit e habitar na vila dos hobbits ali e jogar como hobbit. E tudo que a gente sabe é um pouco ali de como vai ser um pouco da arte que aparece no trailer. E que vai ser um jogo aconchegante, ou seja, é muito familiar aí a Farm Sims, né? Os Cozy Games, que é um jogo pra relaxar, diferente aí dos outros jogos do Senhor dos Anéis, que inclusive alguns nem foi tão bom assim, né? Mas quem não gostaria, gente? Eu nem sou tão fã assim do Senhor dos Anéis, mas quem não gostaria de jogar como hobbit? Sinceramente, olha, eu tô esperando aí por mais informações desse jogo. E assim que sair alguma coisa, eu trago aqui no canal pra vocês. Se você quer um jogo de fazenda pra jogar como hobbit, gente, coloca aqui nos comentários pra eu me saber. E o nosso quinto jogo, estilo Star Doval, é um jogo aí pra você que tá procurando um jogo de fazenda bem diferente. É o Lightyear Frontier. Se você gosta de temática espacial, temática alienígena e dos Transformers, esse jogo definitivamente é pra você. Um belo dia você resolveu aí começar uma vida nova em outro planeta com o seu mecha. ou é mecha ou mecha, mas é esse robozão aqui que parece um Transformers, onde você trabalha dentro dele, tá? Ele não tem vida própria, você trabalha dentro dele e através dele, das habitações deles, que você vai explorar esse novo mundo. Além de você ter que restaurar aí, eu acho que uma parte do ecossistema dele, né? Você também vai poder fazer uma vila junto com os seus amigos, porque assim, esse jogo vai ter multiplayer. E aí você vai poder criar plantações alienígenas, que é tudo diferente do que a gente tá acostumado, e culturas alienígenas também, animais alienígenas, porque tudo aqui é diferente, né? E explorar esse mundo e os mistérios que ele guarda junto com os seus amigos. Apesar, gente, desse jogo aqui parecer que vai ter combate por causa desses monstrões, ele é focado mais em exploração e você jogar junto com os seus amigos no modo multiplayer. Sim, né? Legal. Você vai poder jogar junto com os seus amigos, explorar a ilha e descobrir os mistérios do planeta, né? Aqui você está, os mistérios que os aguardam. E aí, uma das coisas que eu gostei do jogo foi o que eu falei anteriormente, né? Você fazer aquelas coisas básicas que a gente tá acostumado, e joga a gente fazer ainda mais de um jeito diferente, desde a irrigação até cortar uma árvore. É bem legal. A gente pode ver também que a gente vai poder personalizar o nosso Mac, ele se deixa bem claro aí, montar do jeito que você quiser, e também parece que a gente vai poder trocar as armas dele, as ferramentas ali, e até mesmo o jeito que ele é pra você poder facilitar a exploração aí, tanto em avião quanto no solo ali, e também pra fazer as atividades diárias, você vai poder personalizar o seu robôzão aí. O Lightyear Frontier, eu acho que é um dos jogos que mais promete também, se não estaria aqui hoje, né? Ele vai... o lançamento dele tá anunciado pra março de 2024, finalmente temos um jogo com lançamento anunciado. Ele vai ter português, detalhe muito importante, porém, não fique triste, tá? Por enquanto, ele vai ser exclusivo do Xbox, saindo pra todos, Xbox One, Series X, Xbox S, etc. E aí, né? E aí, por enquanto, quem for de outra plataforma vai ficar um pouco triste, mas também vai sair no computador. Então, se você tiver computador, vai poder jogar no computador. Então, Lightyear Frontier, anota esse jogo aí, porque vai ser um dos ótimos jogos de 2024. E o nosso sexto jogo, estilo Stardew Valley, pessoal, é um jogo de pixel art, aquele jogo, assim, fofinho, relaxante, né? Que você acha que vai ser daqueles jogos, assim, que não vai ter nada pra fazer, mas não é, não é nada disso. Até que você descobre, ele chama Bloom Town, Different Story. Different Story, ou seja, história diferente, é realmente isso. Você chega aqui na fazenda do seu avô, lá na cidade pequena, pra apenas passar as férias de verão e pra relaxar, e ela é tão calma quanto Pelicano, tá? Vila Pelicanos. Mas, de repente, algumas coisas começam a acontecer muito estranhas na cidade. Crianças desaparecer, coisas do submundo acontecer, e você é uma pessoa, uma criança muito curiosa, e vai se aventurar em descobrir qual que é o mistério dessa cidade. Sério, gente, enquanto tem aquela vibe fofinha ali em cima, na verdade, tá acontecendo coisas ocultas aí, mais ou menos na vibe de Stranger Things. Sim, porque é a que se passa no interior dos Estados Unidos, em 1960, apesar das diferenças de décadas aí, mas é a mesma vibe da série Stranger Things. Então, se você gosta dela, dessa série, com certeza você vai curtir esse jogo, porque vai caber a você aí, lutar contra as forças ocultas aqui do mal, que tá prejudicando a cidade ali no dia a dia. Mas, pra isso, pra isso, você vai ter que se fortalecer na academia, fazendo exercícios, relaxando, fazendo hortas e jardinagem, tá bom? Pescando, fazendo amizade, aquelas coisas que a gente tá acostumado, porque você vai poder usar essas habilidades aí, pra se fortalecer pras suas batalhas lá no submundo, mas você também vai poder escolher qual vai ser melhor pra sua jogatina. E aqui tem um RPG, na verdade, esse aqui, de turno, inclusive, se você não gosta, não pegue, tá? É um RPG de turno. Mas ele vai ter um esquema aí, parecido com Pokémon, porque você vai ter que domesticar alguns animais. Gente, eu, sinceramente, eu nunca vi tanta coisa junto, eu embolada num jogo só. Mas o jogo promete ser muito bom. Eu gostei dele, principalmente, não só, eu gostei dele, principalmente, pela pixel art, que me lembra como se fosse do mesmo estúdio, do Potion Permit, que é um jogo que eu amo, e que, inclusive, eu vou falar dele daqui a pouco. Mas eu não sei, eu não pesquisei. Por enquanto, é o único jogador, e o melhor de o melhor de tudo, gente, o melhor de tudo, é que vamos ter, né, Bluntal em português. Finalmente, um jogo aqui em português pra gente, né? A data de lançamento dele está planejada pro segundo trimestre de 2024. Você já pode, inclusive, adicionar ele na sua página lá da Steam, aqui na sua página de desejo, né? Na sua lista de desejos. E ele vai sair pra Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, computador, né, na Steam, Xbox Series X, Xbox Series S. Então, esse vai sair pra todas as plataformas. Finalmente, aí, um jogo, né? Um jogo que vai atender a todos os jogadores. Mas, por enquanto, eu não sei se eu falei, é apenas um jogador, não temos multiplayer e ia ser muito legal um multiplayer aqui nesse jogo. Mas, gente, os gráficos dele engana, né? Eu, que gráfico fofinho aqui, lembrando o Potion Permit, né? É, diferente história, né? Bluntal, diferente história. É, vai ser realmente um jogo diferente. E é o nosso sétimo jogo dessa lista, Critter Cove. Gente, esse é um jogo que eu posso falar com carinho, porque no ano passado, os desenvolvedores mandaram um convite pra mim testar esse jogo aqui no canal. E eu testei, trouxe até alguns episódios aqui pra vocês. Eu não terminei uma minissérie dessa demo que estava disponível pra mim, porque eu perdi os áudios, gente. Eu tinha jogado tudo e perdi os áudios dos últimos capítulos. Mas, olha, eu vou falar pra vocês. É um jogo que me conquistou. Ele é muito legal. Ele é baseado aí, é mais ou menos no Animal Crossing, com baseado naquele Zelda da água ali, que eu não lembro o nome, eu vou deixar aqui na descrição. E com My Time at Portia. Só que assim, ele não é tão chato em questões de craftar contra o Portia. Ele é mais simples nessa parte. E sim, gente, tem a parte de fazenda, tem a parte de plantação ali. O objetivo dele aqui é diferente. O objetivo dele é que você tem que habitar a sua ilha e pra isso você vai ter que recrutar lá novos moradores. Na verdade, você tem que ir pra lá e restaurar a ilha toda. Aquela velha proposta que a gente já sabe. A gente tem que fazer o serviço do prefeito porque eles não fazem nada, né? Então, a gente tem que restaurar as lojas, a nossa própria oficina e aí recrutando moradores pra esse lugar. Só que assim, gente, ele é muito legal porque ele tem muita exploração no mundo. O mundo... Da demo já era grande. Imagina quando tiver com ele aberto, né? E tinha muita exploração embaixo da água. E em alguns jogos eu me senti meio, sei lá, afóbica assim. Nesse jogo eu não senti, eu consegui brincar legal embaixo da água. Foi bem tranquilo. E aí você tem que conquistar. Depois que você abre as lojas, que você vai restaurando a sua loja, você tem que conquistar as pessoas pra vir morar e colocar elas pra elas ficarem nos comércios certos. Elas vão trabalhar em certos comércios. Só que você tem que colocar a pessoa certa no lugar certo porque senão elas não vão atender bem. E aí você vai ficar responsável ali por gerenciar esses comércios da cidade até que essa cidade vá progredindo e entre aí novamente no rol turístico do país ali, né? Que vem um ratinho ali, e vem um personagem ali avaliar a sua cidade se ela pode novamente ter atrações suficientes pra que entre no rol turístico. Gente, eu recomendo esse jogo. E outra, tem desenvolvedores brasileiros trabalhando no Critter Cove e eles, assim, estão muito... Eu tô de discord deles. Eles estão muito ouvindo o que o pessoal tem a dizer. É um jogo bem balanceado. Parece que é fofinho, que é facinho. Não é. Ele é desafiador, mas ele é bem balanceado. Não é aquela coisa também que você fica... Ah, é muito difícil, mas também não é fácil demais. E eles estão ouvindo muito, muitos pedidos dos jogadores, tá? E também vai sair com a tradução em português, né? Em português. Ah, isso é ótimo. O lançamento de Critter Cove está planejado pro segundo trimestre de 2024, que vai sair em português, como eu falei. E você vai poder jogar no Playstation 5, Xbox One, Playstation 4, no computador, no Xbox Series X e Xbox Series. Então, você já vai sair nas plataformas pra você poder se divertir, que é um jogo que eu joguei e eu recomendo. O próximo jogo, como eu prometi, que vai ser pra todas as plataformas, é um jogo que vai sair pra mobile. Isso, galera do celular, vocês vão ter novidade aí e duas novidades esse ano. Finalmente, não vai ter só a Story of the Valley pra vocês brincarem no celular, né? Ou My Time at Portia. É o Potion Permit. Gente, eu amo esse jogo. Inclusive, comecei a trazer eles aqui no canal, né? Ele aqui no canal e não dê continuidade uma hora. Eu pretendo terminar ele. Mas, quem sabe, né? Quando sair o mobile. Quem sabe, se vocês quiserem, já deixa aqui, que quem sabe eu volto com a série dele. E em paralelo ali com a série do Haverst Moon que eu tô fazendo. Mas o Potion Permit é um jogo muito gostoso, muito legal. Ele é relaxante. Aqui você não é um fazendeiro, você é um alquimista que você tem que... É como se você fosse, assim, um médico que cura com as coisas da natureza. E aí você tem que coletar recursos, tá? Aí você tem que fazer as mesmas coisas da fazenda que a gente já tá acostumado, né? Pegar alguns itens pelo mapa, cortar árvore, pegar pedra. E tem algum combate, mas o combate dele é bem gostoso. Eu não gosto de combate. Eu gosto do combate do Potion Permit. E o objetivo seu é curar os pacientes da cidade. Você é chamado pelo prefeito porque ninguém consegue curar lá a filha dele. E você consegue ali, uma das primeiras missões é curar a filha dele. E aí vai aumentando a sua reputação porque é diferente dos outros jogos de fazenda que você chega já todo mundo gostando de você, né? Menos a Abigail que fala que reclama que não pode mais passear na sua fazenda. Mas de resto, todo mundo quase simpático com você. Então, diferente dessa aqui, você já começa com uma reputação bem... Bem... Eu vou falar um palavrão, mas deixa pra lá. Bem minúscula, digamos assim. E aí você tem que ir aumentando a sua reputação. E esse é o objetivo do jogo, você mostrar que você é um bom médico, né? Gente, mas ele é muito, muito bom. Tem alguns minigames no jogo aí. E agora também tem a parte de plantação, inclusive, num dos updates que teve, das atualizações que teve aí, a parte de plantação de você fazer uma hortinha ali pra cultivar os seus próprios ingredientes, que não tinha isso. Eu achei bem legal. E também dá pra você namorar no jogo. Então vocês que estão aí, que estão no mobile, né? No celular, vocês vão ter esse jogo pra jogar agora, em fevereiro. Ele está marcado pra estrear no mobile, dia 6 de fevereiro, que é a hora de 2024, e ele tem em português. E aí, se você gostou desse jogo, mas não joga no celular, joga em outras plataformas, fica tranquilo, porque esse jogo já estreou, já faz um ano ou dois, 2022, 2023, e saiu pra todas as plataformas que você pode aí se divertir onde você jogar com o Potion Permit. Eu tenho certeza que você vai gostar. E aí, pra alegria dos jogadores aí, mobile, dos jogadores de celular, vai ter mais um jogo aí, estilo Sordovale, pra celular, fora o Potion Permit, que é o Project ME, gente, que é um jogo aí da Pateia, que é a empresa que faz, a empresa que faz os jogos do My Time at Portion e My Time at Sandhawk. E se você não gostava do Portion, o Sandhawk tá maravilhoso, nem eu gostei do Portion na primeira vez, mas o Sandhawk corrigiu todos os problemas e eu acho que o Project ME vai ser um jogo aí que vai conquistar muitos corações. Primeiro, ele vai ser um RPG estilo, né, o Sandhawk, estilo Portion, só que você vai não só administrar a sua fazenda ali, você vai ser administrador de uma vila, de um assentamento ali, porque ele se passa no mundo pós-apocalipse ali de Portion, que tá sendo reconstruído. E aí, você vai administrar o seu assentamento e detalhe, gente, vai ser multiplayer, você vai poder visitar fazendo o seu amigo. Quantas pessoas já não pediram isso, né, nos jogos de celular, pois é, irá ter. E aí, vai ter o que a gente sempre sabe, né, aquelas coisas de captar recurso, você também vai poder namorar, casar, ter filhos, isso é sempre bom nesses jogos aqui, sempre tem, e eles fazem isso muito bem nesse tipo de jogo. Além de, claro, vai ter alguns mistérios aí, que você já vê ali, que tem um vilão que tá tentando sabotar no que você tá fazendo ali no trailer, né, e as histórias que a Pateia Games faz, gente, é muito bem construída, tá, é quase um filminho que eles fazem, então, sinceramente, vocês vão gostar, vai ser dois bons jogos que vai sair pra turma do Mobile, esse ano, e eu espero que vocês fiquem felizes, né, não anuncio ainda mais informações, mas assim que tiver mais informações, como as línguas que vai sair, e quando vai sair, eu também trago aqui no canal pra você, mas se você não quiser perder nada, já sabe, né, se inscreve aqui, porque assim que eu tiver mais informações, eu faço um vídeo, ou pelo menos aviso na aba Comunidade pra vocês. E por último, o jogo mais aguardado aí, não sei se vocês estão de olho, mas é um jogo de fazenda, né, que vai ser que a Riot, que é a criadora do LOL, League of Legends, ela vai fazer um jogo de fazenda, gente, e detalhe, o LOL é quase uma droga viciante, né, ela vai ser baseada aí no jogo de Star of Valley, que ela tem visto quanto sucesso tá fazendo, mas ela pegou algumas mecânicas ali de outros jogos, como Spirit Fire, pra introduzir ali, também Animal Crossing, é uma mistura ali muito bem feita, e quem tá trabalhando nesse jogo são os desenvolvedores de Graveyard Keeper, aquele Star of Valley de cemitério, gente, que eu nunca trouxe no canal, porque eu não gosto da temática de você ter que comer carne de morto e algumas coisas assim, mas eu sei que ele é um jogo muito bem feito aí, com árvores de habilidade, desafios, e coisas assim, que é justamente o que eles estão pondo aqui com a temática fofinha aqui de Bundle Tales, a League of Legends Stories, que é um RPG de artesanato, que ele vai ser ambientado no reino mágico dos Yordles, que detalhe, já é uma raça que apareceu em outros jogos ali do LoL, só que nada se falou muito certo dele, essa raça é como se fosse algo semelhante a fadas, e aí você começa aqui nesse mundo aqui que vai ser formado por cinco ilhas, inclusive com alguns dos campeões do LoL tendo colocado, requisitado, uma das partes desse mundo para eles ali, quem joga vai conhecer, vai se lembrar de algumas referências que vai aparecer como o Maigo Vegard, ou se não o Korg, eu não jogo, então eu não sei essas referências, mas você que joga vocês vão saber do que está falando, e aqui você começa e no primeiro dia que você, depois de humilde cem anos que você estava fazendo o treinamento, você quando vai estar a ponto para explorar e partir, o portal que dá acesso aos reinos do Mortais entra em colapso e você vai ter que salvar, reativar esse portal aí com a magia do seu tricô, porque é um dos talentos aqui do Yorda, e claro gente, fica as coisas aqui de fazenda, que é o que a gente já sabe, mas aqui as reviews que eu vi, eles falam que tem assim, muita árvore de habilidade para aprender, é muita coisa de experiência, é assim, ao mesmo tempo que é de dar desespero de tantas horas que tem para você upar suas habilidades no jogo, também eles apresentam isso de uma forma muito leve e dentro do que você está precisando, de modo que você não se sente sobrecarregado. Outra coisa também é que eles falaram que aí você, a sua casa, não vai ter um lugar fixo, a sua mochila é sua casa e você vai poder montar a sua casa onde você quiser, porque eles fizeram um mundo vasto e eles querem que os personagens viajem entre os mundos, então seria muito chato para o personagem ter que ficar voltando para a casa dele para fazer as coisas, e tem um detalhe aí, você vai ter que recrutar aí outros da sua raça, fazer amizade com eles para cumprir os desafios das missões e também aqui você nunca cozinha só para você, você tem que abrir uma lanchonete para cozinhar para os outros ou para dar festas, e nessas festas ou nessas lanchonetes aqui que você tem que abrir quando você vai cozinhar na sua casa, que vai ter um mini jogo ali estilo Overcooked e o David to Diver, que é um dos jogos aí que o pessoal que joga Star of the Valley tem gostado muito, ou seja, não vai ser tão aconchegante assim não, e aí você vai ter, tem um tempo para você servir seus convidados, ordem correta, um limite de tempo razoável ali e vai aumentar os pontos de afeição com eles se você fizer direitinho, e também você vai ter como você dar festas depois, se você errar você vai poder voltar a fazer certinho, porque no final das contas eles querem que a gente relaxe apesar de todos os desafios que está colocando e mesmo sendo LOL, nesse jogo aqui do LOL não vai ter combate, pelo menos não achei nenhuma review falando de combate do modo tradicional que a gente conheça, né? Vai ser focado em outras coisas, só que gente, LOL é muito, muito viciante, se fazer um jogo bom que nem Star of the Valley igual o LOL, boa sorte, gente, boa sorte para quem for jogar, mas esse aqui promete ser um dos melhores jogos ainda de 2024, e agora você me fala dessa lista qual você mais gostou, qual você não conhecia e qual você não vê a hora de sair para você poder jogar, deixa aqui nos comentários para mim, não esquece, que eu vou estar esperando e vou responder todos os comentários, e se você não é inscrito, gente, gostou desse vídeo, já se inscreve no canal para mim saber que você gostou desse vídeo e trazer mais vídeos assim para você, e aí por último, como uma menção honrosa aqui, porque vocês sempre falam, eu talvez faça até um vídeo separado, mas alguns outros jogos que eu não trouxe nesses aqui, 10 melhores jogos estilo Star of the Valley para 2024, são porque eles viraram quase uma lenda urbana, gente, o Mineco Night Market quase virou lenda urbana, mas ele foi lançado mas ele foi lançado ano passado, mas o Field of Mystia, o Witchbrook, o SuperZoeStory, são jogos muito bons aí que prometem muito, mas, mas, no entanto, eles estão aí, eles estão demorando para sair, não temos uma coisa muito prevista, então, como são jogos que quase virou uma lenda urbana, por enquanto, não vou trazer deles aqui no canal, mas assim que a gente tiver novidade, a gente faz, assim como a versão completa do Coral Island, né, que muita gente gosta, ama esse jogo, mas não saiu a versão completa, e também o The Ranchers, né, o The Ranchers, que eu falei dele no ano passado, gente, até hoje ele não saiu a versão completa, que são os jogos aí que ficou mais ou menos para mim, que eu vou chamar de uma forma de brincalhona aqui, de lenda urbana, tá bom? Tá bom? E enquanto não sai um vídeo novo, dá uma olhada no que está aparecendo aqui, que você vai me ajudar demais, e eu te encontro lá, 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 Obrigado.